E aí pessoal, bom, hoje eu vou trazer pra vocês mais um vídeo pro canal e dessa vez estou com um jogo novo de futebol na área, cara Adoro trazer esses jogos diferentes de futebol e hoje estou com ele, galera, o Sociable Soccer 24 Que saiu recentemente pra PC e muito em breve vai sair também para os consoles aí, Playstation, Xbox e Switch Mas antes de mais nada, a melhor maneira de ajudar o canal pequeno e falido igual o meu é com o Pix do canal, cara Está aí no primeiro comentário o link que você pode escrever sua mensagem e deixar o Pix, tá galera? Se eu estiver em live sua mensagem vai aparecer na tela Faz um mês que eu não recebo, mais de um mês que eu não recebo da Twitch, por exemplo Então a melhor maneira de você ajudar o canal é com o Pix Quem puder dar essa moral, agradeço muito É isso aí galera, o vídeo vai ser separado em capítulos, quem quiser ir pulando aí vai estar os capítulos embaixo, tá? Mas primeiro eu quero falar sobre esse jogo aqui, né cara? Que jogo que é esse aqui? Sociable Soccer 24 É um jogo que foi projetado aí pelo John Herr Pra quem não conhece o John Herr aí Ele é o produtor do grandíssimo Sensible World of Soccer Que é um jogo bem antigo de futebol aí Que foi um sucesso na época, tá? Tá passando na tela aí o game pra vocês Depois teve até a versão remasterizada pra Xbox 360, enfim Mas tá aí o Sensible Soccer 24 E quais são as principais características desse jogo? A primeira e a mais da hora é que o jogo tem a licença da Fif Pro O que é a Fif Pro, cara? É a licença dos jogadores oficiais É a mesma licença que a Konami tem Por isso que a Konami tem os jogadores reais no Pass É a mesma licença que o UFL vai ter E a própria EA Sports também tem licença do Fif Pro, tá? Então você pode ver na tela aí Tá ali o Messi levantando a taça Tem o Mbappé ali É o Mbappé? Enfim, não sei se é o Mbappé Mas enfim, jogadores conhecidos do futebol mundial aí Então todos estão disponíveis Quem está vinculado ao Fif Pro está no jogo E estamos falando aqui de um jogo completamente arcade, tá galera? Um jogo que é aquele jogo que, mano Você joga três partidas e você já tá aprendendo como que funciona Lógico que dá pra melhorar no jogo Deve ter as manhas E aí eu vou mostrar tudo isso pra vocês Mas cara, é um jogo simples É um jogo, é um futebol Pra jogar no churrasco, tá ligado? Tá ligado? Famoso, mano, futebol de churrasco Muito louco, mano Esse aqui é um jogo E é realmente que se importa apenas com a diversão E falando em diversão E não tem loot box, cara Apesar de ter essa licença, mano Uma licença grande Uma licença cara da Fif Pro Não tem loot box no jogo Então tudo que você pode conseguir É pelo game mesmo por enquanto, tá galera? É isso aí então, galera Estamos aqui no menu principal do game, tá? Como vocês podem ver Tem modo carreira, mundo O que é mundo? O mundo é, aí, torneios, tá galera? Jogar torneios, copas normais aí Tem também o modo amistoso Troféus Temos também recompensas Que isso aqui tem login diário, tá galera? Essas moedas azuis Eu tô em cima das moedas azuis Mas as moedas azuis São coisas pra você usar no seu modo carreira Pacote de cartas pra você ganhar jogadores Pro modo carreira, enfim O modo carreira eu posso mostrar 100% em outro vídeo, tá? Temos caixa de entrada Se eles mandarem mensagem pra gente Opções E é isso, tá galera? Um menu bem simples aí do Social of Soccer Mas uma coisa bem legal É que temos um modo online, né? Diferente, por exemplo, do Charua E do Pixel Cup Soccer Que tem aquele online diferente Aqui não Aqui a gente tem aquele online tradicional Inclusive com divisões, tal Tem um online que tem servidor, tá? Não sei se tem gente jogando Mas tem servidor Bom, vamos lá então, galera Hoje o foco pra vocês é mostrar gameplay Aqui ó, já tem até online aqui Jogador vai ser jogador online Um jogador Temos aqui times nacionais, seleções Meu time, que é o time do modo carreira E times de clubes Então, vou mostrar pra vocês Os clubes que temos aqui no jogo Bom, apesar de termos todos os jogadores Não temos nenhum time licenciado, tá galera? Então, estamos se tratando aqui ó Por exemplo, o Alves Tem vários times da Áustria Bélgica, Dinamarca Aqui em Inglaterra Temos o grandíssimo Manchester Blues E o Manchester Reds Mas todo mundo sabe de que time se tratam, né? E eu vou mostrar pra vocês os jogadores Se eu clicar aqui Entrar no Manchester City Vai ter os jogadores do Manchester City Mas os escudos não são licenciados Uma coisa bem legal Que também temos Espanha, França Temos aí O que é isso aqui? Suíça, eu acho, né? Temos aí a Grécia Itália Itália B Holanda Noruega Portugal Rússia Escócia Suécia Suíça Turquia Ucrânia Mais times europeus aí Do futebol mundial Temos várias páginas É bem completo mesmo Eu não sei se o jogo vai ser aberto pra mods, tá, galera? Tomara que sim Argentina Aí, Argentina deve ter os jogadores reais Aqui do futebol argentino Mas no Brasil, cara Eu chuto pra vocês Que não tem os jogadores de verdade Do futebol brasileiro, tá, galera? Porque, como todo mundo sabe Acontece isso no FIFA E acontece muito também no iFootball Os jogadores brasileiros Não são licenciados E quando são licenciados Tem que ser um por um Porque os jogadores do futebol brasileiro Não fazem parte do FIFA Pro, tá, galera? Então, esquece os jogadores Os times estão aqui Mas não deve ter os jogadores, tá, galera? Mas, enfim Temos aí Times da América do Sul Um monte de times da América do Sul México Estados Unidos Leste e Oeste Mais times da América Times da África Enfim O que não faltam São times aqui, tá, galera? É impressionante O número de times Então, vamos lá, galera Vamos escolher o campeão da Europa O Manchester City O que é conhecido como Manchester Blue Vamos lá pra Itália Pra escolher a Inter de Milão Vamos refazer a final da Champions aí E aí está, galera Os jogadores do Manchester City Todos os licenciados aí, né, galera? Está aí Haaland De Bruyne Folden Grillit Bernardo Silva Rodrigo O famoso Rodriacande Rubem Dias Vardial Walker Ederson O Banco também Estão todos os jogadores Bem legais, né? A gente pode dar uma olhada Também no time oponente Que é o time da Inter de Milão Aí com todos os jogadores E licenciado Tipo, já Bem atualizado, né? Já tem o Thurran aí O Marcos Thurran No futebol da Inter Uma coisa que eu não sei ainda É a diferença das cartas, tá, galera? Mas pelo que eu estou entendendo aqui, ó Essas cartas mais prateadas São acima de 80, tá? De overall As cartas roxas são abaixo de 70 E acima de 70 Entre 70 e 80 São essas cartas mais douradas aí Mas isso aí a gente vai aprendendo Durante o jogo, né, galera? Vamos lá então, galera Vamos entrar em campo aqui Com o Monster Blue Dá pra gente colher um juiz aqui, ó Pô, parece muito culina, né? Quanto mais básico, melhor Um cara preguiçoso e tranquilo Disciplina total Cego como um poste Inferno total Cara, não sei se mudar o juiz Influencia muito no jogo Vou botar o, mano Cego como um poste Pra dar bastante carrinho Vamos lá, então É isso aí, galera Os jogadores vão entrando no gramado Aqui do Sociable Soccer Cara, como vocês podem ver Gráficos muito simples É... E a gameplay vocês vão ver Que, mano É muito simples também, tá? Eu acho que o grande investimento Dos caras Poxa, não tá rece... Não tá controle Agora sim, galera Agora sim reconheceu o controle Como eu estava falando Gráficos simples Mas o que importa É a jogabilidade Uma jogabilidade muito simples, tá, galera? E, mano Muito intuitiva Não tem muito segredo, tá ligado? Você aprende com duas partidas, mano É passar, tocar a bola Correr, dar carrinho Tipo, não tem muito... Não é difícil, tá, galera? Tem uma coisa que o jogo Ele... Ele quis deixar muito claro É a sua jogabilidade Pra qualquer um jogar Pra criança jogar Pra adulto jogar Pra eu fazer o gol com o Galan Rolando! Marca o meu primeiro gol Aqui no Sociable Soccer em vídeo Pô, eu quase fiz um gol olímpico Tô vendo que o gol olímpico Tá no meta, viu, mano? Porque eu bati Foi na trave Já aprendi uma manha, hein? Já aprendi uma manha Então, cara O jogo é muito simples Muito divertido, tá, galera? É... Até agora Não tô vendo nenhum Caralho Que golaço rolando Nenhuma coisa que faça Tipo Nossa, que merda, tá ligado? Porque tem vários jogos Que, principalmente na geração Do Xbox 360 Que eles quiseram trazer Essa forma arcade E não deram certo Porque não funcionava bem Até agora O Sociable Soccer Tá funcionando bem, né? Até porque É... Vem de um cara aí O Joe, né? Que... Que ele Fez um grande Um jogo de muito sucesso Nessa pegada arcade Então Disso ele manja, né, galera? Então... Oxi! 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 Não pode elogiar, né? Tem coisa que não pode elogiar A bola não passou dentro do gol, não, mano Mas beleza Mas eu tô me divertindo muito, cara Essa parada de, olha De... Pô, tá fácil, hein? De... Todos os jogadores licenciados Dá um... Dá um gás a mais, cara Dá um gás a mais É uma coisa que, tipo Porra Você vê lá no... No Charu Você vê lá no... No grande Pixel Cup Soccer A jogabilidade é muito legal O jogo é muito legal, né? Mas falta a licença dos bonecos, né, cara? A licença dos bonecos Ela chama muita gente Eu não me importo muito nisso, tá? Eu me diverti muito no Charu No Pixel Com aqueles... Jogadores genéricos mesmo Mas a gente sabia quem que era, né? Eles fizeram esse... Esse trabalho De a gente pelo menos saber quem que era, tal Não era... Zé Romento, né? Mas... Mas aqui temos os jogadores de verdade, né, cara? Então isso é bem legal, né? Fim do primeiro tempo 3x0 Mas como vocês puderam ver, cara É uma jogabilidade muito simples, mano Não tem segredo nenhum O jogo já está disponível na Steam Olha, sinceramente Vou ser sincero pra vocês Achei o preço um pouco salgado Mais de 100 reais por enquanto, tá? Mas em breve ele vai estar saindo pra consoles Em breve deve estar saindo pra promoção Esse é... O X da questão também, né, galera? O jogo não tem loot box, tá ligado? O jogo não tem loot box E o jogo tem uma licença... Cara, a licença da FIFA Pro Ela não é barata, tá, galera? É uma licença muito cara Então os caras arriscaram nisso De trazer os jogadores reais De ter os jogadores reais Mas aí isso reflete no preço do jogo, né, galera? O jogo não ia sair tão barato Igual alguns concorrentes do mesmo estilo, né, galera? Como o Tia Rua E o Pixel Cup Soccer E outros que eu mostrei aí pra vocês, né? Também, né? Aquele golazo, né? Enfim Acaba... Tendo esse BO aí, né, cara? Mas o jogo sim É muito divertido Tem essas paradas aqui, ó De interação Em breve vou tentar procurar uma partida online Não sei se eu vou achar alguma partida online Acho muito difícil Porque o jogo acabou de lançar E também E não vi muita gente falando sobre ele, sinceramente E acho que até dos motivos Que, mano, agradecer também ao pessoal Os produtores do jogo Que entraram em contato comigo Pra fazer a divulgação aqui pra vocês E eu já tava querendo Eu já tava querendo mostrar esse jogo E felizmente tô aqui com ele Espero que seja um sucesso Porque realmente o jogo é divertido, tá, galera? É... Estamos... Eu falei de alguns defeitos Mas Estamos aí Se tratando de um jogo divertido Que é A proposta dele, cara, galera Ser divertido Ser fácil E Não ser complicado, né? Não na jogabilidade Mas num geral Tudo é muito fácil no jogo Tudo é muito tranquilo De se aprender Então essa foi a proposta aí Do pessoal Produtor do jogo E o Haaland não para de fazer gol, né? Tem isso aí também O tanto de gol que o Haaland tá fazendo É de chutar o cu da bunda, né? O tanto de gol que ele tá fazendo, cara Tá de brincadeira o Haaland, rapaz Fim de jogo 5x0 Pô, passei o carro, hein? Não queria falar nada não, hein, máquina Passei o carro, rapaz Muito bom Não quero jogar rebote, não Só deixa eu ter uma certeza, galera Se realmente Os times brasileiros não estão com jogadores Pode ser que, mano Me surpreenda Mas eu tenho... Mano Ó, vou chutar pra vocês Que não tem os jogadores brasileiros, tá? Primeiro eu vou clicar no No Boca Juniors aqui, cara Porque o Boca Juniors Deve ter certeza, tá? Brasil, vamos lá Fluminense Final da Libertadores aqui Vamos ver Vamos ver Ó, o Fluminense realmente O Boca Juniors tem os jogadores Porque o futebol argentino Está associado A FIFA Pro, né? Tá aí o Cavani Já de vínculo Tal Mas vamos ver O time do Fluminense O time do Fluminense Não tem os jogadores mesmo Como era de se suspeitar, tá, galera? Infelizmente aí É... O futebol brasileiro Por ser Uma birosca Nesse sentido A gente acaba ficando aí Pra trás Nesse tipo de situação, né? Juro por Deus Torço pra ter um modzinho, mano Se tem um modzinho Pra botar todos os escudos Tá ligado? Umas paradas assim Fica bem legal Cara, temos aqui Times da América do Sul, mano Vamos clicar em qualquer um aqui, mano Potossi da Bolúvia Da Bolívia Vamos ver se tem licença Esses times da América do Sul também Vamos ver se tem o Inter Miami, mano Do outro lado, né? Não, é desse lado aqui mesmo, pô Aqui, o Miami Inter Miami Vai ter o Messi, né? É, temos aí os jogadores Do futebol boliviano Não sei se eles estão licenciados, tá, galera? É... Armando Campina Campina Vamos procurar esse cara no Google É, nesse caso Desse time boliviano aqui Também não temos jogadores licenciados, tá, galera? América do Sul Deve ter também no resto do mundo ali Jogadores não licenciados Mas é o que eu falei pra vocês, tá, galera? Ah... Quem tem licença da FIFA Pro Tem no jogo Então tem os jogadores mais importantes do planeta aí Com toda certeza, tá, galera? E temos aí também O time do Inter Miami O Inter Miami não tem licença também? Também não tem licença? Eu não sabia que o futebol dos Estados Unidos Não estava associado ao FIFA Pro Realmente é mais o futebol europeu mesmo, tá, galera? O futebol argentino também tá Mas tá aí o Messi não licenciado aqui O grandíssimo Luciano Mota Luciano Mota Joga muito, Luciano Mota Mas eu sei que tem o Neymar no jogo, cara Cuidado Da onde que será que tá o Neymar? A Bessaldita deve ser esse aqui Riad Blues aqui, né? Esse aqui é o Awali, certeza Vamos ver aqui Nilson É, o Nilson aqui deve ser o Neymar, né? O 85 Deve ser o Neymar Então também não tem no... Mas tem o Neymar no jogo Porque tem o cara fazendo assim, tá ligado? É o Neymar, eu acho Mas enfim Temos aí vários jogadores do futebol mundial aí Temos só que procurar, né, galera? Aqui na Inglaterra todos têm, certeza Porque a Inglaterra tá associada ao FIFA Pro Já mostrei pra vocês Inglaterra, Espanha também Espanha, certeza, tá, galera? Vamos aqui ver Mostrar pra vocês O Barcelona Quanto grande Madri Blancos Vai tá todos os jogadores aí, ó Lewandowski e tal Por conta da FIFA Pro, né? Já o Madrid também Vini Júnior Rodrigo Bem legal, né? Paris Saint-Germain também Com o Mbappé Mbappé 99, velho? Porra, essa é o Mbappé, velho? Que isso? Enfim Mas é isso aí, galera Esse aqui é o Sociable Soccer Se vocês quiserem que eu traga mais vídeos pra vocês Do modo carreira Tentar procurar uma partida online Temos seleções também As seleções estão todas não licenciadas, tá? Eu acho Deixa eu ver Não, até que tá com os caras licenciados Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Espero que vocês tenham gostado do jogo Então comenta e avalia aí Me siga no Twitter Arroba Xamã Games Forte abraço pra todo mundo Tamo junto, até a próxima Ó o Messi aqui Achei o Messi O Messi tá na Argentina O Messi tá na Argentina